...secretários, e em especial a população que veio participar do nosso segundo Quebrada Barra. Sucesso é um evento. Conversando agora aqui com algumas pessoas, as pessoas já dizendo que o próximo ano tem que ser um local maior, porque aqui não está cabendo mais o povo. Graças a Deus, todas as coisas são feitas com amor, em oração, as coisas estão sendo. E parabenizar essa equipe que passou toda a semana engajada aqui, trabalhando para que esse evento dê certo. Grande dia, de noite, toda a equipe da Prefeitura está de parabéns. Parabéns à população que está participando. E dizer que o nosso apoio vai continuar as quadrilhas. Quadrilha, rainha do sertão, que hoje nos representa muito bem, não só em Caralho, como em outras cidades. Parabenizar todas as carrozas, todos os colegas que participaram do nosso servão, que começou o dia 4 e vai até o dia 30. Todas as escolas, parabéns ao descomércio também que participou. E o grupo do idoso que apresentou aqui, fez a apresentação da quadrilha. E toda a população. Agradecer a Deus por esse momento e convidar já para a nossa segunda expoética, de 5 a 8 de julho, aqui em Caraúmas. Nossa segunda exposição agropecuária. E agradecer a Deus e a população que participam. Muito obrigado. 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 Obrigado.